Olá, olá, meninas, meninos! Já estamos ao vivo! Sexta-feira. Eu acho que a minha sexta-feira foi ontem, viu, gente? Pelo menos a gente conseguiu sair um pouquinho, né? A gente já está conseguindo sair um pouco de casa. Bem-vinda, meninas, bem-vindo, meninos! Beijo no coração de todos! Hoje vamos bordar, vamos fazer bainha aberta, ponto decorativo. Catarina de Maria, boa tarde, bem-vinda! Maria Adelaide, bem-vinda, Maria Adelaide! Muito obrigada pelo carinho, Maria Adelaide! Como sempre, né? Estamos juntas, graças a Deus! Janeide Guimarães, bem-vinda, Janeide! Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho! Olga Souza, muito obrigada pelo carinho, Olga! Muito obrigada mesmo! Boa tarde, boa tarde! Maria de Carvalho, boa tarde, Maria! Olha aqui, olha a nossa gratidão, nosso carinho pra vocês! Gente, olha, tem jeito, estou com visita, mas nós temos o nosso compromisso e eu não posso falhar com vocês. Deixei lá o patrão tomando conta das visitas, né? E estou aqui com vocês, batendo esse papo. Que delícia! Meninas do céu, ainda fico ansiosa quando está chegando esses minutinhos que antecede. Raquel Jerônimo, boa tarde, bem-vinda, Raquel! Olha o nosso coração, Olga! Olha, um buquê de flor lindo! Obrigada, ó, pra você também, buquê! Obrigada! Lúcia Lene, bem-vinda, bem-vinda, muito obrigada, muito obrigada! Ai, a Raquel abriu, mandou aí, olha aquela carinha com os coraçõezinhos, lindo, lindo, lindo! Muito obrigada, gente, muito obrigada! Hoje eu vou passar aqui, é um ponto, a gente fala que é bainha aberta, mas é um ponto decorativo em bainha aberta, porque ela é da família de bainha aberta. Lourdes Santana Mazeto, boa tarde, bem-vinda, Lourdes! A Lourdes é aqui de Marília, minha cidade querida, cidade que tanto amo. Eu moro em Nóbriga, né? Padre Nóbriga é um distrito, é um lugarzinho pequenininho próximo de Marília, mas eu sou... é Marília. Catarina de Maria, gratidão, temos que pôr todas as inspirações que nos... Ai, que delícia! Muito obrigada, é verdade! Eu aprendo tanto com vocês, vocês não fazem ideia como eu aprendo todos os minutos, todos os dias. Às vezes, numa conversa de WhatsApp, num bate-papo, estou aprendendo com vocês. Zila Bambiu, boa tarde, que ela está fazendo crochê hoje, que delícia, Zila! A Marilsa Silva Viana, lá do Rio de Janeiro, nosso abraço, nosso carinho pro Rio de Janeiro, muito obrigada! A Antônia Felipe veio hoje, né? Antônia é minha secretária, às vezes eu sinto falta de você, viu, Antônia? Antônia é minha secretária. Antônia Felipe, bem-vinda, muito obrigada, muito obrigada! Gratidão você, Raquel, muito obrigada! Raquel Rodrigues Ver... é Jerônimo, aqui depois tem a Raquel Rodrigues Venson, Venson, é isso? Amei essa... é um vestido, feito com linha Cleia, dois fios, tá, gente? Adoro quando ele fica assim mais pesadinho. A Olga, super feliz por comprar... ai, obrigada a você, Olga! A Olga mora num lugar maravilhoso, conheço onde você mora, já estive aí, Olga. Muito obrigada a você, pelo carinho, muito obrigada mesmo! Ai, a Raquel Jerônimo é de Alagoas, olha o nosso carinho! Beijo pro pessoal de Alagoas! A Sol Ramos! Sol, obrigada! A Sol é a... a Sol Ramos! Bom, eu conheço outra Sol também, que é... acho que me parece que é a Ramos, será que é a mesma pessoa? Ai, meu Deus! Adão, fala a sua cidade pra nós, Sol! Ela marcou ali, Adriflores! 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 Fala pra nós aí a sua cidade, Sol, aonde você está, quero ver se é a mesma pessoa. Meninas, a minha loja virtual, o e-commerce e a loja de venda, o site de venda já está pronto! Eu não sei deixar aqui, tá menina, escrito aqui nos comentários, mas lá na página eu já deixei, tá escrito lá tudo certinho, tá bom? Então, a Eliane Vieira, boa tarde! Ana Maria Santos Brito, ela é de Buritama... Buritama não é muito longe de Marília não, né? Porque é bem pertinho aqui, não é? Ai, ela mandou algo nos coraçõezinhos com uma menininha assim deitada, ai que delícia, né? Olha, gratidão, meninas, gratidão mesmo! Beijos também, Raquel Jerônimo, muito obrigada, muito obrigada! Lourdes Redim, Lourdes, eu não vou saber ler seu sobrenome, tá bom? É dessa aula, eu faltei, viu, Lourdes? Beijo pra você, nosso carinho pra você, Lourdes! Lourdes Redim, ai tá, você sabe! Neide dos Santos Barbosa da Silva, tarde abençoada, abençoada pra nós todos! Sou Ramos, sou de Lima Duarte, Minas Gerais, ai Lima Duarte, Minas Gerais, nossa que delícia, eu adoro Minas! Gente, não conheço, eu conheço uma cidadezinha bem próxima, que é a divisa com São Paulo, que é uma cidade das porcelanas, fábricas de porcelana, mas eu não conheço mais, vou conhecer, eu tenho esse projeto e vai acontecer, se Deus quiser e não vai demorar muito não! Estarei conhecendo uma boa parte, não Minas toda, mas uma boa parte de Minas, né? A Olga Souza, eu vi o site, amei! Assim que devem comprar, sim! Bom, gente, lá no site, tem aquela assim, as vantagens, o preço é o mesmo, não mudei preço pra colocar no site, tá? É o mesmo que eu vendo aqui, a diferença é que lá vocês vão comprar no cartão, vão parcelar, eles lá mesmo que fazem todos os cálculos, não é eu que vou fazer cálculo, mas se vocês quiserem ir, preferem falar direto aqui com a gente, sem problema nenhum, tá? Pode continuar comprando com a gente, com a diferença é que aqui, a gente é uma parcela só, é o Pix, transferência bancária diferente, tá? Lá tem essa opção de passar, pagar com o cartão, mas é a mesma coisa, nosso carinho, olha, depois que vocês comprar, também quiser falar aqui com a gente no particular, fica bem à vontade. Valéria do Carmo Soares, mil, deixa eu ver se eu consigo ler ali, nossa, é, Valéria, mil, que, ô Valéria, desculpa aí, boa tarde, beijo no coração, Olga, obrigado filha, você já deixou o site aí, olha que lindo, eu tenho cada secretária top! meninas, vocês não fazem ideia, gratidão, gratidão, a Sol diz que é perto de Juiz de Fora, beijo pro pessoal também de Juiz de Fora, né gente? Neuza Camargo, boa tarde, Nícia, Antônia Felipe, meus familiares moram lá em Lima Duarte, nossa, Lima Duarte é uma cidade também maravilhosa, linda, 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 né? Muito obrigada mesmo, meninas, hoje vamos fazer uma bainha aberta, não é aquela que puxa um monte de fio, ele, por isso que eu chamo de bainha aberta ponto decorativo, e como bainha aberta é um trabalho fácil de se fazer, deixa eu mudar aqui, que eu não estou me vendo, é, é fácil de se fazer e rende pra se fazer, fácil de se aprender e de boa aceitação também, então por isso a gente está sempre aqui passando alguns pontos de bainha aberta, já falei, expliquei pra vocês, que eu dei aquela parada na bainha aberta por motivos da sensibilidade nos dedos aqui, né, na ponta dos dedos, mas que é por conta da Covid, dizem, não falaram nada que é por conta dos 70 anos não, ainda bem, né meninas? Porque quem ficou velho é o meu registro, já guardei ele na gaveta, escondi, ninguém encontra ele lá, vai mais nuquinha que vai achar meu registro, mas não tenho problema nenhum com a idade não, tá? Sou mega feliz, mega realizada, não tenho esse problema, ah, eu tenho problema, eu vou ficar chorando, porque isso, porque aquilo, não tenho nada, eu não tenho problema nenhum, graças a Deus. A vida é tão boa, por que transformar coisas pequenas em um problemão, né gente? Vamos ser felizes, vamos sair, sabe, rindo muito, porque eu sou aquela pessoa que ri alto e não tô nem aí, adoro mesmo, gosto disso. E vamos bordar, porque eu acho que a gente já está, já estamos aqui com nove, com dez minutinhos, né? Cadê minha secretária? Antônia Felipe? Felipe, dez minutinhos já aqui com vocês, não é Antônia? Antônia é o termômetro, né? O termômetro que fala, olha, tá na hora. Não, mas tranquilo gente, adoro mesmo conversar, adoro conversar com vocês, vocês aí que trabalham, tem um trabalho de vocês, seja artesanato, ou seja qualquer tipo de trabalho, que trabalha com vendas, porque a gente não faz só pra deixar guardado na gaveta, porque eu, pelo menos, falo assim, é um maravilhoso passatempo, é uma terapia, mas também é a minha profissão, que acredito que muitas de vocês também fez disso, uma renda extra. Então, deixa aí nos comentários o contato de vocês, pra que as pessoas encontrem vocês, o trabalho que vocês fazem, tá bom? Ah lá, Antônia tá presente, opa, Antônia está presente, onze minutinhos, então vamos lá, vou preparar aqui o meu bordado, tá? Eu tenho essa sacaria aqui de bainha aberta disponível, viu meninas? Lá no site também tem, se quiserem falar com a gente aqui também, pode ser aqui, direto aqui com a gente, não tem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá, vamos bordar, né Antônia? Senão Antônia fica cansada e pede demissão, né filha? Olha lá, o meu helicóptero está no ar. Está bem fresquinho hoje, mas a gente não deixa de ligar o helicóptero, né? Deixar ele ligadinho lá. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz esse aqui, que é bem facinho, que é o pé de galinha, né? Que a gente aprende isso lá na minha infância, com 13 anos, quando eu fiz corte e costura. Então esse é o pé de galinha, que a gente faz trançadinho, que fica também muito bonito. Aí vem esse daqui, como que eu fiz? Eu vou mostrar aqui pra vocês, que é esse segundo que eu vou fazer aqui. Esse aqui eu vou fazer o pé de galinha e esse eu vou fazer esse ponto aqui. Eu puxei um fio apenas, tá? Puxei um fio, pulei 10 fios e puxei mais um, tá bom? Ó, um fio, pulei 10 fios e puxei mais um. E aqui nós vamos trabalhar o seguinte, olha, de 4 em 4. Eu já tenho bem adiantado, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu acertar o fio, porque ele tá exibido. Vou deixar assim. Sempre falo, bainha aberta, gosto de trabalhar sem fazer esse acabamento, tá? Antônia Felipe, não vou pedir demissão não nisso, tô aqui firme e forte. Ai, que delícia, que bom! A Olga comprou, né? Olga vai fazer caminhos e toalha de chá, né? Olga, com essa sacaria fica maravilhoso. O Olga, se você não... Há muitos anos que a gente tem essa sacaria e a gente voltou a fazer esse tipo de sacaria, porque bainha aberta é maravilhoso pra se trabalhar, né? E ele é... Você pode bordar também, fazer o bordado livre, mas a bainha aberta, ele é especial, fácil de puxar fio. Quem comprou sabe, né? Olha, então, de quatro em quatro, tá? Olha, a gente não pode... Eu falo aqui, não pode errar, né? Às vezes, quando eu erro, viu, meninas? Mas eu não aceito que ninguém erra. É, eu passo cinco, aí eu desmancho, faço de novo, mas... Quando eu vejo, eu tô lá na frente, aí eu passo batido, faço de quanto que eu não errei. E como eu estou com... Meio longinho aqui do trabalho, né? E eu falo, como eu falo, eu preciso de ver se eu consigo enxergar um gato do olho castanho, porque do olho azul não tô enxergando ninguém. Tô tendo um problema com o óculos que eu fiz, mas logo se resolve também. Olha aqui, eu vou trabalhando aqui, quatro e quatro, tá? Vou deixar essa agulha parada pra frente, porque eu venho com a outra agulha. Deixa eu ver, aqui tem uma já certinha, com tanto de linha necessário. Aqui também, olha, tem que ser na mesma direção, viu, gente? Olha, pra ficar um trabalho bonito. Olha, na mesma direção. Dá pra perceber? Olha, na mesma direção. Meire, galera, galera, boa tarde, Neide, boa tarde. Dina Justino, ela diz que ama a bainha aberta. Muito obrigada. E todos os vídeos, viu, meninas? Fica lá disponível no canal Bordado, é, Eunice Machado, não é Bordado dos Anices, é Eunice Machado, tá? Olha, aqui, percebe-se que tem que ficar na mesma direção, tá? Não sei se tá dando pra vocês visualizarem, olha. Quatro e quatro, mas tem que ser na mesma direção, olha aqui. Quatro, quatro, olha. Deixa eu mostrar, se eu consigo mostrar bem, olha. Dois, quatro. Então, vou sair quatro aqui, olha. Na mesma direção, tem que ficar bem certinho. Quem ainda, olha, ainda não tem uma gama, assim, de materiais na loja, que a gente colocou faz apenas três dias, se não me engano, que está no ar. Que a gente colocou, que está funcionando a loja, o site de venda, mas logo vai ter outros materiais de artesanato. Estou pensando em coisas mais, assim, projetos, né? Projetos, eu falo, eu não me permito sonhar preto e branco. Eu só permito sonho colorido, que de preto e branco chega muita coisa que tem por aí. Então, a gente tem que sonhar, sim, colorido. E eu tenho grandes projetos. Graças a Deus, vou realizando todos. A gente tem mais aqui, agradecer, ter uma porta batendo, que alguém entrou e largou aberta. Deve ter sido eu mesma que fiz isso. É, vovó. Beijo, meninas. Tchau. As visitas, as visitas estão indo embora. Obrigado pelo carinho. Obrigada mesmo. Olha, então... Beijo. Tá, então eu fiz isso daqui. É só isso? Não. Tem a outra parte. Agora nós vamos nesse daqui, olha. Nesse que eu já passei todinho pra mostrar pra vocês, tá? Vocês estão vendo que não era uma... Deixa eu tirar aqui pra mostrar. É um vestido, viu, gente? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu mostrar, se você é exibida e mostrar o vestido, né? Olha, é um vestido de crochê. Amo crochê. Gente, como que eu adoro crochê. Então, vamos jogar essas agulhas pra lá. Deixa eu ter mais uma linha. É linha pra todo lado, viu, gente? Aqui é vestido de crochê. É linha bordando. Fica uma coisa. A Selma Camargo. Boa tarde, Selma. A Olga Nisse. Pra fazer bainha aberta pode ser com agulha de costura? Não, eu uso essas aqui, olha. Inclusive, quando vocês pedirem, eu tenho, viu, meninas? Eu só preciso ver a tabela, ver preço, mas eu tenho essas agulhas aqui. Que é agulha de vagonite, é sem ponta. Eu prefiro. Eu não gosto da aba de costura que fura muito o dedo. Neuza Bortolotti Trentin. Tarde, tarde, boa tarde. Deus abençoe a nós todos. Antônia Felipe. Isso mesmo, Nisse. Estamos aqui orando e torcendo com o seu sucesso. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Sucesso pra nós, Antônia Felipe. Olha, agora vamos lá. Aqui, olha, eu vou passar a linha aqui, porque aqui eu vou dobrar, viu, gente? Eu vou fazer aquela bainha, vou costurar depois. Então, não tem problema como que vai ficar aqui, tá? Vou passar aqui, olha, sair a linha aqui junto, tá vendo? Mas eu vou passar aqui, pegando esses dois fios. Estou trabalhando com Cleia Mil, dois fios, viu, meninas? Cleia Mil, dois fios. Passei pra cá e agora eu volto pra cá. Eu procuro pegar sempre um fiozinho aqui embaixo pra prender bem. Não há necessidade. Mas, eu gosto de fazer assim. Gente, aqui tá um calor tão grande que eu tô pensando até mal. E volto pra cá. E a gente vai trançando. Olha, venho. Dois fios pra ficar bem saliente. Gosto do branco no branco. Boa, Neuza Leme. Boa tarde, cheguei agora. Estava em Assis, no médico. Ai, Neuza, juro, você tava aqui pertinho de mim, né, Neuza? Dá um pulinho em Marília da próxima vez. Fabiana Aparecida. Beijo no coração, linda. Minha prima querida, lá de Bauru. Fabiana. Vem pra Marília. Vem morar pertinho de mim, Fabiana. Beijo, beijo. Beijo nas crianças. Beijo no Luiz. Muito obrigada. Boa tarde. Ali Alves Almeida. Boa tarde. Maria Maldonado. Boa tarde. E todas a paz e bem. Boa tarde, Maria Maldonado. Muito obrigada pelo carinho. Bem-vinda. Olha, a gente sempre tem que tá tomando cuidado. Se percebes que um fiozinho vai ficando exibido, né? Vai ficando altinho. E a gente tem que acertar bem esse fio, tá? Porque senão fica feio o trabalho. E a gente tem que fazer um trabalho de excelência. Aparecida Maria. Muito obrigada pelo carinho. Bem-vinda, Aparecida. E a gente vai... Olha, percebeu que eu peguei um fiozinho lá? Olha, dá pra ver certinho. Olha, eu peguei um fiozinho porque eu quero prender essa linha. Não quero que ela fique solta na hora que eu for lavar esse tecido. Venho... É um zigue-zague. É simplesmente um zigue-zague. E fica num trabalho perfeito. Betânia Silva. Boa tarde. Bem-vinda, Betânia. Muito obrigada pelo carinho. Beijos, beijos, Fabiana. Fabiana, ó. Vai confirmando a visita aí, hein, menina? Que eu vou começar a engordar aqui os porquinhos. Confirma com a gente, Fabiana. Olha que lindo. Olha que lindo. Vou deixar essa linha aqui paradinha. Vou pegar uma outra, porque eu tenho um monte de agulha aqui com linha. Deixei tudo preparadinho hoje. Porque tem dia que a gente esquece. Vamos do outro lado. Percebe? Olha, puxei um fio, pulei dez, puxei um fio. Passei o fio, a linha... A Cleia 1000, eu gosto da Cleia 1000. Dois fios, pra ficar bem saliente, bem bonitinho. Pegando quatro fios e deixando quatro. Pegando quatro fios e deixando quatro. Fernanda Fachada. Boa tarde. Portugal, nosso carinho, nosso beijo, nossa gratidão pra Portugal. Beijo, 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 beijo pra Portugal. Obrigada, Fernanda. Passei pra... Vim pra cá a agulha e voltei. Fui e voltei. Certo? Agora vamos do outro lado. Neuzaleme. Gostei da dica de pegar o... Ai, sim! Ele fica preso, né? Ele não fica solta. Não fica aquela linha solta. A Vera Bronzon. Boa tarde, Vera. Bem-vinda, bem-vinda. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, viu, gente? Olha. Vou sair, vou vir aqui com... O fio, porque eu vou fazer a bainha. Eu vou esconder esses fios todinho depois. E tem que ser a mesma coisa, tá? Eu venho pra cá. Olha, dá pra ver certinho. Eu pego um fio... Tem que prender e tem que sair do mesmo lado, viu, gente? Olha. E volto pra cá agora. Deixa eu mostrar pra vocês como que vai ficar esse entrelaçado. Olha. Eles ficam assim. Pode ser menos fios aqui pra ficar bem juntinho. Esse eu quis um pouco mais larguinho, até pra mostrar pra vocês. Mas pode puxar aqui, deixar aqui, pular apenas oito fios, tá bom? Venho aqui sempre pegando um fio, olha. Sempre pegando um fio. Leia, boa tarde, Leia. Bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. Isso mesmo. Vão deixando os contatos aí, a rede social, telefone, sinal de fumaça, pro pessoal encontrar. Leia é uma bordadeira de ponto cruz. Outros bordados também, mas ponto cruz como ninguém. Divinamente. Eliana Leal Guimarães. Amo esse tipo de bordado. Muito obrigada. Gente, esse tipo de bordado é divino em qualquer tipo de peça, né? Pode ser feito em toalha com... As toalhas Deller que a gente trabalha, ela vem com aquele tecido, como chama? Que é pra bordar ponto cruz. Então, dá pra fazer esse tipo de bordado também. E eu tenho disponível, viu gente? Gente, toalha, pra ponto cruz, toalhas Deller e pra bordado livre e pinturas. Olha. Por isso que eu falo, é bainha aberta, ponto decorativo. Porque é bainha aberta, mas é um ponto decorativo. E a gente, olha como que vai ficando. Eu tenho um do meu uso, que eu fiz aqui, acho que mais ou menos 15 centímetros intercalando. Esse, esse, outros pontos, ficou... Olha, tem mais de 20 anos e está perfeito. Fátima Monteiro, boa tarde, muito obrigada pelo carinho, Fátima. Aí, meninas, façam como a Leia, que já deixou o contato dela aí nos comentários, né, Leia? Deixa mesmo o contato aí nos comentários, tá bom? Olha, e aqui a gente vai trabalhando, tá vendo? Eu fiz só um pedaço, porque eu queria já mostrar o outro lado. Aí, passa da hora, o patrão não paga a hora extra pra gente, né? E eu queria mostrar os dois lados certinho. Como tá dando tempo, eu volto aqui pra essa. Deixo aquele ali parado, eu volto aqui pra esse. É um trabalho fácil de se fazer, de boa aceitação, principalmente, quando a gente faz aquele crochêzinho bem delicado. Faz o ajur aqui, porque eu já passei pra vocês como faz o ajur, o ajur na mão, né? Tem pessoas que acham que a ajur é só a máquina e não é ajur. Eu, pelo menos, faço só na mão, tá? Fica muito bonito, fica delicado, fica perfeito. Deixa eu tomar uma aguinha. A garganta já, a Nisi quase não fala, né, gente? A Nisi fala muito pouco. Eu faço inveja até pra aquele menino locutor do rodeio que eu estava ontem. De tanto que falo. Olha, meninas, eu tenho aqui também uma linha. Eu vou fazer um pedacinho aqui. Vai ficando esse monte de linha, depois eu termino tudo. Eu tenho aqui também uma agulha com linha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse... Mas que às vezes você não sabe, né? Só que, olha, vocês perceberam que eu tenho que ir lá do outro lado? Pra fazer esse daqui é daqui pra cá agora, viu? Esse daqui é da direita pra esquerda, tá? Esse. Agora, esse daqui já é o contrário. É da esquerda e um fio só, tá? Também gosto de fazer com quatro, quatro e quatro. Sempre começando assim, sempre na mesma direção também, pra ficar bem bacana, bem bonito. Opa, eu tô fora. Desculpa, meninas. Olha, o começo aqui... Deixa eu tirar, porque eu fiz fora. Desculpa. Ainda bem que eu percebi, né? Olha, vou colocar aqui a linha, porque deixa um pedacinho, não vai ter problema. Depois eu vou costurar, né? Fazer a bainha na máquina. Eu faço ajur só nas pontas, tá? Eu não faço ajur nas laterais do guardanapo. Venho aqui, olha. Antônia Felipe, verdade, fala pouco. Verdade, Antônia, fala pouco. A Ereunice Souza. Nossa, preciso memorizar esse nome. É quase o meu, né? Ereunice. Boa tarde, acho lindo o bainha aberta. Eu tenho vários panos de prato com ajuricaba e bainha aberta. O quê? Acho que é ajuricaba. Não entendi. Tá bom. Eloide Soledade. Boa tarde, bem-vinda. O... Onice. Como que é mesmo esse nome que você escreveu aí? Acho que é ajur, né? Que você escreveu, não é? Esse dia eu fui falar ajur pra uma menina. Gente, me deu um acesso de riso tão grande que meu marido achou que eu estivesse morrendo. Eu não conseguia falar. Eu falei ajur pra moça e ela falou um nome tão interessante. Noce, por ligação. Eu quase morri do coração. Foi uma diversão tão grande que vocês não fazem ideia. Que gostoso, viu? Depois, nem eu lembrava o nome pra falar de novo pra menina que era ajur. Eu esqueci totalmente. Em dois minutos eu não lembrava mais o nome. Precisou do meu patrão lembrar. É ajur, menina, é ajur. Falei, nossa. Esqueci totalmente que era ajur. Mas tá bom. É diversão só. É uma delícia. Isso é muito gostoso. Ah, meninas. Será que vai acontecer o nosso mega encontro? Mulheres que bordam? Quem aí está disposta, erga a mão. Levanta a mão, por favor. Nenê. Boa tarde, Nenê Brigatti. Bem-vinda. Muito obrigada. Ida Valesi, de Lençóis Paulista. Aqui pertinho também, de Marília. Nós estamos, nós todos estamos aqui no interior. No interior do estado de São Paulo. Ai, a Eloíde Soledade. Obrigada, minha linda. Ai, obrigada mesmo de vocês. Obrigada pelo carinho. Meninas, quem ainda não está inscrito lá no meu canal, não se inscreveu no meu canal, Eunice Machado, corre lá, se inscrevam. Deixa seu like, né? Que chique like, né? É tão chique a gente, 70 anos, falando no like, né? Que bonito. Isso ajuda o canal a crescer um pouco mais e a gente vai ficando um pouquinho mais animada. Opa, enroscou. Olha só o nozinho de fofoqueira, né, gente? Dá uma olhada só. A Marilsa Silva Viana, top fã. Beijo no coração, Marilsa. A Eloíde. Eloíde, parabéns pelo seu trabalho. Cada um mais lindo que o outro. Regina Lúcia de Paula Batista. Nesse bainha aberta com ponto ajur. É pra mim, se eu, o ponto ajur que eu costumo fazer aqui, olha, puxo o fio e faço o ponto ajur, eu faço com essa mesma linha, tá? Você pode fazer com dois fios de linha de costurar, mas eu gosto de fazer com a Cleia Mil, ou de novelinho, não sei, não tem nenhuma aqui perto de mim hoje. De novelinho, também fica bonita. Porque depois você vai fazer o crochê, né, Eloíde? Só por esse motivo. Mas eu gosto mesmo. A Regina que perguntou, é a Regina. Regina Lúcia. Isso mesmo, Regina. Eu gosto de fazer com a mesma linha, com a Cleia Mil, tá? Ou as de novelinho, né? Tem umas da Cleia que é novelinho, você vai fazer tipo dois, três guardanapos, não precisa você comprar uma Cleia Mil grande. Compra os novelinhos, que é também da Círculo, tem várias lá, né? Eu preciso ver, eu tenho aqui, mas eu nunca pego pra mostrar pra vocês. E fica bem bacana. Laísi Locatelli, sou de Eunápolis, Bahia. Obrigado por compartilhar sempre. Faço esses pontos, gosto muito, sou apaixonada. Ah, é apaixonante, né? Eu falo que o bordado, de um modo geral, ele é apaixonante. E, além do mais, a gente consegue, se não for vender, dá de presente, não é verdade? Viviane Moraes Silva, sou de Santa Cruz do Rio Pardo. Ah, é aqui pertinho, pertinho de Marília, interior do estado de São Paulo. Eu tenho família aí bem pertinho, em São Pedro do Tuvo. É próximo de vocês aí. Família Salvador. Bem perto de Santa Cruz do Rio Pardo. Beijo no coração, obrigada pelo carinho, meninas. Eliana Leal Guimarães, quantos que desfia? Vou mostrar aqui, novamente, que eu já falei lá no comecinho, olha. Vamos começar aqui, tá? Eu puxei um fio, esse que eu estou fazendo agora. Eu puxei um fio, pulei dez fios e puxei mais um. Dei uma distância, que não lembro quantos fios eu deixei, eu costumo, às vezes, medir, né? Um dedinho e puxei um fio, pulei dez e puxei mais um fio, tá? Esse, para esse ponto. Porque cada bainha aberta é um estilo, é um jeito de puxar fios, que é uma infinidade de pontos de bainha aberta, e sem contar aqueles que a gente vai criando, né? Puxa um fio aqui, outro ali e cria uma bainha aberta diferente. Boa tarde, sou do Rio de Janeiro, Elisete Fernandes Brás, muito obrigada, beijo para o Rio de Janeiro. Creuza Gandolfi, boa tarde, minha linda, beijo no coração. Se está devendo um café da tarde aqui na fazenda, Creuza. A Creuza Gandolfi, amiga querida, estive na nossa terrinha ontem, Creuza. Fui ver o nosso rodeio lá, nossa, que delícia, que saudade daquele tempo, menina do céu. Fui matar a saudade. É muito gostoso. Creuza, você está devendo esse cafezinho e eu vou cobrar sempre, viu? Maria Pereira, amei esse trabalho, gosto muito. É simples e bonito, né, Maria? É fácil, rende para fazer. Aqui estou fazendo devagarzinho, mas ele rende bastante. A Antônia Felipe, vou levar você comigo buscar... Ai, ela está indo buscar o Felipe na escola. Vai, isso mesmo, vamos juntas. Isso aí. O meu só chega seis horas, seis e pouco da escola. Chega tarde, que tem uma perua que traz na porta, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, Maria Nete Mainete. Boa tarde, sou de Mojiguassu, São Paulo. Mojiguassu, São Paulo, capital. Beijo, beijo para vocês de Mojiguassu. Beijo no coração, obrigada pelo carinho. Meninas, quem quer mais um pouquinho do outro ponto de bainha aberta? A gente volta lá, que o ponto está ali paradinho, tá? Francisca B. Medeiros, boa tarde. Bem-vinda, Francisca. Beijo no coração. Adoro falar com vocês. Já fui repreendida. Aqui, viu? Aqui na página. Helena, que eu falo muito, mas eu amo falar com vocês. Helenita Matos. Boa tarde. Helenita Matos é da Bahia. É Piritiba, né? É Piritiba, é isso? Biritiba ou Piritiba, Bahia, né, Helenita? Beijo no coração. Luzia Farias Souza, obrigada. Maria de Fátima Cavalcante, muito obrigada. Obrigada. Já estamos indo, você comigo. Ai, que delícia. Ó, não corre muito não, hein? Não vai correr que eu tenho medo. Vai que você bate o carro aí, depois eu me machuco. Vai devagar, viu? Você está indo caminhando. Se você estiver caminhando, vai também devagar, por favor. Vai que eu tropeço na estrada. Marisa. Ai, ela está compartilhando. Muito obrigada, Marisa. Elisete Fernandes Brás, gratidão. Laura Ivete P. Silva, boa tarde. Ela ama a bainha aberta. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo, meninas. A Olga. Ai, queria tanto morar aí perto. Vem pra cá, muda pra cá, Olga. Ai, não, você mora num lugar gostoso. Beija, Nil de Silva. Sou de Jacobina. Bahia. Beijo pra Jacobina. Ai, gente, eu amo Bahia, porque eu sou casada com um baiano. Maria Pereira. Eu ando a mais... Mas tenho 76 anos. Esse trabalho é meu passartempo. Ai, que delícia. E estou chegando lá, viu? Estou pertinho dos 70 também. Que delícia. Mas eu falo uma coisa, viu, meninas? Quem ficou velho aqui em casa foi o meu registro. Estou um dia ele na gaveta. E olha, quero ver quem acha. Quero ver quem vai achar. É na Soares. Boa tarde, Nisse. Amo seu trabalho e eu faço ponto cruz para bebê. Queria fazer bainha aberta nos acabamentos das toalhinhas. Ah, e a próxima live a gente faz uma toalhinha... Bainha aberta numa toalhinha de fraldas. Tá bom? Vamos lá, então, viu? Na próxima live. É a Maria Jorge. Boa tarde. Eliana Leal Guimarães. Ela é de Formiga, Minas Gerais. Estamos esperando você. Marca um encontro aí na fazenda. Vamos marcar, sim. Com certeza. Sabe aquele encontro de mulheres que bordam? Então. Graças a Deus, nesses dois anos, vejo que estão todas aí firme e forte. Graças a Deus. Então, gente, podemos marcar, sim, aquele nosso encontro bacana. Vamos marcar para fazer, então, bainha aberta em fraldas. Eu acho que foi você, né, que me pediu sobre... Gostaria de fazer em fraldas, né? Olha, todo esse tipo de bainha aberta dá para fazer na fralda. Com uma condição, gente. Só tem uma coisinha assim. Fazer com linha fina, tá? E não com essa linha mais grossa. Essa linha era para sacaria, tá bom? Ah, e a Eliane Duarte, Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Vou amar estar atentas às dicas. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. E não esqueçam, viu, meninas? Corre lá na nossa loja virtual. A nossa amiga aí, a Olga, já deixou aí o site, né, Olga? Para as meninas entrarem lá. A gente está postando os materiais aos poucos ainda. Eu tenho toda a calma do mundo, porque eu falei, não tenho pressa, porque vou viver até os 100 anos, com a graça de Deus, trabalhando. Com quase 68 já. Estou aqui firme e forte. Com 100, então, vou estar melhor ainda. Elisete Fernandes Brás, manda seu nome. Vou chamar você no Facebook, manda seu nome. É isso? Eunice Machado, viu, Elisete? Meu perfil é Eunice Machado. E aí na página, Elisete, bem em cima, aqui na página abordados da Eunice, lá no topo, tem o nosso WhatsApp. Você pode chamar no WhatsApp também, tá? Tá fixo lá o nosso WhatsApp de trabalho, tá bom? Eu não sei deixar marcado aqui. Eu preciso aprender esse detalhe. Eu sei falar muito, mas escrever ali ainda não aprendi. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever aqui nos comentários. O meu telefone. Gente, eu vou parar aqui um pouquinho, que eu vou tentar escrever. A onça, não estou enxergando. Zero, quatro. Deixa eu ver. Não, tá. Deixa eu ver se está escrevendo. Ai, tá. Não tem zero coisa nenhuma. É tudo mentira, Nisse. Vê como que a Nisse é boba, gente? Nove, nove, sete, quatro, cinco. Olha eu falando, tá? Vinte. Eu tenho que falar, gente, como a Nisse fala. Treze. E agora, gente, como que eu publico? Publicar. Onde? Cadê? Cadê aquela seta de publicar? Não achei ela. Roubaram. Ajuda eu. Judeu, como diz a minha... Meu Deus. Ai, consegui. Olha lá. A Olga tornou a colocar o bordado dos da Nisse. Lá tem um telefone também, viu, gente? Telefone de trabalho. Olha que eu consegui colocar o meu telefone aqui. Que delícia. Aprendi na marra, falando no ouvido de vocês aí. Bem alto. A Nisse fala alto pra caramba, né, gente? Italiano. É. Eu acho que eu devo ter sangue italiano. Não sei. Eu sei que eu sou descendente de português. Devo ter sangue também italiano. Vai que a minha mãe é italiana e eu nem sei, né? Eu sei que meu pai é português. Minha mãe é mineira. Mas vai que tem na família, né? Italiano também. Olha, está aí o meu celular. É o WhatsApp. Tá esse número. Meu celular não. O número, né, gente? Meu celular não vou deixar aí pra vocês, não. Porque depois eu vou querer um mais chique. Você está tomando café no sofá? Oi? Estou tomando café no sofá? Isso? Fala de novo, que eu não entendi, meu bem. Elisete Fernandes. Desbraço. Tomando café no sofá. A Lilia Lang. Boa tarde, Lilia. Bem-vinda, meu bem. Sabe? Fala de novo, Elisete. Por favor. Nossa, como é que a gente queria poder, assim... Estava tendo papo, assim, ao vivo com todas, né? Sem precisar estar escrevendo. Que delícia, gente. Isso. Elisete. No Facebook. Ah, é? Estou no sofá tomando café? Jura? Nem sei, menina. Faz tanto tempo que eu não percebo isso. Será que eu estou no sofá tomando café? Meu Deus. Ai, meu Deus. Na foto. Você sabe que eu vou dar uma olhada, ô, Elisete. Não lembro. Faz muito... Não dá tempo, filho. Olha, não dá tempo nem de ficar vendo, nem de ficar mudando foto. Só trabalha, né? A Marilsa Silva Viana. Eu também vou esconder meu... Esconde mesmo. Esconde. Neuza Damião. Bem-vinda. Chegou. Está atrasada. Você já reprovou as primeiras notas. Já não tem mais aquelas notas lá, hein? Bom, você sabe que atrasou, não tem merenda também. Meninas, olha que gostoso. É uma tarde maravilhosa, né? E com isso o tempo passa, o tempo voa. E a gente vai batendo esse papo gostoso, né? Que delícia conversar com vocês. Que delícia aqui com vocês. A Ira Ira... É, peraí. Ah, e... Ema... E o Silva Pinto. Ela também chegou agora. Aham. Também chegou agora, né? E nem, ó... Presente. Não teve presente. Não ouviu a chamada. Marta R. Silva. Boa tarde. Bem-vinda. Eu fiz essa bainha. A Lilith que fez a bainha ficou linda. A Olivia Carducci também não marcou presente. Não respondeu presente. Mas está presente agora. Isso que importa, né? Isso mesmo. Meninas, gratidão por estar aqui. Vocês permitirem que eu vá até aí, tá? Falar com vocês. Esse bate-papo gostoso, maravilhoso. A Antônia já chegou da escola. Você foi correndo. Você não deixou eu pra trás, não, né? Olha lá, hein? Antônia, Antônia. Antônia chegou correndo. Chegou a tempo. Mas gratidão, meninas. Gratidão mesmo. Por estar... Sabe, é tão gostoso, é tão gostoso, tá? Esse tempo que eu passo, esses minutos que eu passo aqui com vocês, vocês não fazem ideia como eu fico feliz. Quanta gratidão. Muito, 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 muito obrigado. Gente, não dá tempo de eu ler tudo que está escrito aqui, que é um monte de... A Joana, Montovani, eu. Boa tarde. Nossa. Às vezes tem menina que comenta e já está encerrando e não dá tempo de eu responder. Daí fica. Ai, você não falou comigo. Gente, desculpa, tá? Que às vezes não dá tempo mesmo. Mas muito obrigada. Beijo no coração. Terça-feira estamos aqui. Promessa feita, promessa vai ser cumprida. Vai ser bainha aberta em fraldas, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até terça-feira, se Deus quiser. Se divertem, passeiam, mas se cuidem, meninas. Quero todas no nosso encontro Mulheres que Bordam. Que vai acontecer, vocês vão ver. Beijo no coração.